Que os jogos LEGO são um sucesso todo mundo já sabe, mas nem todos sabem que esse sucesso deu início em 2005 com LEGO Star Wars Videogame, há 20 anos atrás. E não muito depois dessa data, foi lançado um jogo que marcou a minha vida pra sempre, LEGO Indiana Jones The Original Adventures. Eu lembro que eu sempre jogava no meu Xbox 360 várias e várias vezes, mas eu não lembrava como ele realmente era, então eu decidi rejogar, e só reforçou os pensamentos que eu tinha antes. E hoje eu vou te convencer que LEGO Indiana Jones é incrível. Mas antes de eu começar esse vídeo, só não se esquece de clicar no botãozinho de se inscrever aqui embaixo, porque só 8% das pessoas que me assistem são inscritas, então você se inscrevendo vai me ajudar muito. E também, pra quem tiver no celular, que puder hypar o vídeo, vai me ajudar demais. Mas agora, vamos lá. LEGO Indiana Jones foi lançado em 3 de junho de 2008, e ele foi um dos jogos que iniciou o auge da era LEGO, juntamente com outros jogos como LEGO Batman 1 e LEGO Star Wars. Esse jogo conta a história dos 3 primeiros filmes da saga do Indiana Jones, sendo eles, Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, Indiana Jones e o Templo da Perdição, e Indiana Jones e a Última Cruzada. Você já deve ter percebido que ele não segue a ideia de criar a própria história como no LEGO Batman. Ele faz como o LEGO Star Wars, por exemplo. Ele segue uma história já pré-determinada, que são os filmes do Indiana Jones. Por mais que eu prefira que os jogos possuem a própria história, esse daqui não peca na sua adaptação. Esse jogo consegue transmitir a essência dos filmes muito bem, sabendo adaptar a história de forma certa e na hora certa, o que é muito importante pra atrair todo tipo de público pro jogo. Além disso, a atmosfera do jogo e o ambiente são muito fiéis aos filmes, com detalhes e referências que agradam muito os fãs da saga. Esse jogo é dividido em 18 fases, mais do que o normal. A maioria dos LEGOs são divididos em apenas 15 fases, então já tá em um ponto positivo pro jogo. Mas enfim, essas 18 fases são divididas igualmente para os 3 filmes, ou seja, são 6 fases pra cada filme. E praticamente todas elas são incríveis. E na minha opinião, o destaque das melhores fases vão pras do segundo filme, que pra mim são as melhores e mais bem trabalhadas do jogo todo. Por exemplo, pra mim aquela missão no carrinho, na mina, é a melhor missão do jogo no quesito de aventura, assim, que realmente dá uma ideia de ação. Você no carrinho tenta que bater com as pás nas placas, pra mim, ela é muito meio que tensa, assim, porque você não pode errar, você tem que ficar sempre atento e também muito divertido. Mas enfim, cada fase dura aproximadamente 20 minutos, sendo que dá pra você terminar o jogo em mais ou menos 5 horas e meia, que é mais ou menos o tempo médio de todos os jogos LEGO, essa média é entre 5 e 6 horas. Quando eu falo esses detalhes, eu me refiro principalmente ao ambiente do jogo, como a própria natureza, plantas, a atmosfera em si, né, isso tudo foi feito com muita qualidade e muito cuidado. Mesmo sendo um jogo bem fiel à história, LEGO Indiana Jones não perde o humor clássico dos jogos LEGO, ele faz mini adaptações na história, como todos os outros, né, pra deixá-la mais engraçada. E isso é feito, né, principalmente pra atrair todos os tipos de público, podendo ser crianças ou até mesmo os adultos fãs da saga. Agora, falando um pouquinho mais das mecânicas do jogo, como Indiana Jones não é sobre ficção científica, como LEGO Star Wars, por exemplo, ou LEGO Batman, em que ninguém aqui tem poder, aqui é tudo mais realista, né. Os personagens possuem habilidades mais realistas, como ter habilidade de acrobacias, mais inteligência, personagens que possuem pá, personagens que possuem chave de fenda, outro personagem, por exemplo, que é mais baixo, ele consegue passar em lugares mais baixos, mas aí vai um ponto ruim. Por mais que tenha uma boa diversidade de habilidades, não é o suficiente pra tirar o jogo da monotonia algumas vezes. Porque, por exemplo, Star Wars, em Star Wars os personagens tem a força pra poder carregar objetos, aqui não, aqui você tem que carregar as caixas na mão e os personagens ficam muito lentos, tornando o jogo algumas vezes chato. Ou você tem que ficar procurando os instrumentos como as pás ou a chave de fenda, ao invés do personagem ter o poder. Algum só tem habilidade, mas não todos. Além do mais, o próprio estilo do jogo é um pouquinho mais lento, com ênfase nos puzzles. Porque, né, em Indiana Jones é muito mistério, assim, os próprios filmes são, e quebra-cabeças também. Mas mesmo que o estilo dele seja esse, um pouquinho mais lento, o jogo também não deixa a desejar quando o quesito é apresentar as fases de aventura. Por exemplo, que nem eu tinha dito antes, a fase do carrinho, ela é muito boa e consegue passar essa vibe de aventura. Ou também a fase da ponte, a última fase do segundo filme, que também eu acho excepcional e é uma das minhas fases favoritas. Indiana Jones não possui um mundo aberto, mas é por conta de que naquela época os jogos ainda não possuem um mundo aberto. Então, além de Indiana Jones não seria diferente, sendo possível andar somente pela Barnett College, que é meio que o lobby do jogo. No filme, essa Barnett College é o lugar onde o Indiana Jones trabalha e dá aula, e é lá que você pode acessar praticamente tudo do jogo. Por mais que esse lobby não seja muito grande, ele apresenta diversas salas com diferentes funções, diferentes coisas pra fazer. E são bem legais, incluindo um teatro que você pode assistir todas as cutscenes que você já assistiu alguma vez. A sala dos famosos Red Bricks, né, que são as trapaças do jogo em que você pode multiplicador de moedas, um monte de coisa, detector de minikits, detector de gold brick, enfim. Uma sala só pra isso. Uma biblioteca em que você pode comprar os novos personagens, e uma outra pequena salinha em que você pode criar os seus próprios personagens. E também, o principal, a sala dos artefatos. Praticamente todo o lego, quanto mais minikits nós pegamos, nós acabamos montando uma imagem, podendo ser qualquer coisa. Mas no caso de Indiana Jones, nós montamos artefatos. Os minikits, na verdade, são baús com peças de artefatos, e nós, quando coletamos todos, nós montamos um. E os nossos artefatos ficam na sala dos artefatos. E essa sala mostra todos os 9 diferentes do jogo, mesmo que estejam incompletos. Cada fase tem 10 artefatos pra coletar, totalizando 180 artefatos diferentes. E a cada filme que você completa, ou seja, a cada 60 minikits, você libera uma fase extra. Ou seja, no total nós temos 3 fases extras, além das 18. São 21 fases no total. E duas delas são daquele estilo clássico lego, em que você tem que coletar 1 milhão de moedas. Uma delas é num cenário meio feito de lego, e outra é naquele galpão que aparece no primeiro filme. E a outra é uma fase mais normal, que mostra uma parte de um filme, e essa parte não foi incluída na história principal. Que é o Indiana Jones Criança. Não exatamente criança, mas meio adolescente, assim, num trem. Essa fase é bem legal, e estimula bastante o fator replay do jogo. Lego Indiana Jones conta com 83 personagens desbloqueáveis. E você libera eles apenas completando os níveis. Quero dizer, apenas algum deles. Porque agora vem uma das melhores partes do jogo. Como ele lançou muito perto de Star Wars The Complete Saga, que lançou um ano antes. O jogo decidiu colocar um easter egg de 6 personagens espalhados em diferentes fases. Pra desbloquear no jogo, sendo ele C-3PO, R-2-E-2, Princess Leia, Luke Skywalker, Chewbacca e Han Solo. Galinha, eu acabei fazendo confusão aqui, eu falei pra vocês que dava pra jogar com todos esses personagens. Só que, na verdade não dava, você só consegue jogar com o Han Solo em si. Mas pra você desbloquear o Han Solo, você tem que achar esses personagens mesmo. Só não dá pra jogar com eles. Os primeiros 5 são liberados em lugares secretos de fases principais do jogo. E quando você libera todos, você libera o Han Solo. Isso é muito legal e muito estranho ao mesmo tempo. Você pode jogar com o Han Solo no mundo alternativo. E também, por uma coincidência, quem atua como Indiana Jones no filme, é a mesma pessoa que atua como o Han Solo, o Harrison Ford. Mega Indiana Jones é incrível porque ele consegue transmitir quase que perfeitamente a ideia de um filme em formato de jogo. Ele consegue fazer todas as 18 fases de uma forma muito imersiva. Às vezes até demais. E isso torna ele um jogo incrível. Suas fases muito bem adaptadas. Seu humor, personagens e muito mais. São essas pequenas coisas que compõem o jogo que fazem ele incrível. Se você nunca jogou, eu super recomendo você jogar. E isso tudo, no geral, pra mim, é extremamente incrível. Essas fases, mesmo que elas sejam um pouco lentas, todas valem a pena ser jogadas. E o jogo não deixa de ser incrível por conta disso. Pra época, ele foi um ótimo jogo. Mas é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva no canal se você gostou. E também, quem tá no celular, não se esqueça de hypar. Manda aí pro seu amigo que gosta desse jogo. Valeu, falou, eu fui, tchau.